Hello, friends! How are you today? Happy! O desafio de hoje é a gente fazer a Green Frog. But if you don't have a Green Paper, that's ok. Você pode pegar uma folha branca e pintar toda de verde. Vamos começar? Hello, friends! Hoje a gente vai fazer a dobradura de um Green Frog. Você vai precisar de scissors e um Green Paper. Se você não tem Green Paper, você pode colorir um White Paper com a Color Green. Primeiro, você vai ter que dobrar igual um Triangle. Depois, você vai pegar as suas scissors e cortar assim como estou fazendo. Você pode pedir para sua mami e para o seu daddy ajudar você a cortar. Você vai ter um Triangle, like this. Good job! Now, you're going to fold the paper também em Triangle, mas do outro lado do paper. Like this. Good job! Agora, você vai dobrar o seu paper na metade. Like this. E agora, o paper todo pela metade. E o seu paper vai ter um monte de marks. Like this. Good job, my friends! Agora, você vai dobrar o seu paper assim. Você vai pegar aquele pontinho no meio que liga todas as marks e você vai amassar, vai dobrar assim. Você vai ter o seu paper no formato de uma house. e você vai fazer o mesmo com o outro lado. E você vai fazer o mesmo com o outro lado. Agora, você vai pegar aquela pontinha lá de baixo do paper e vai levar ela lá de cima. Assim. E o seu paper vai ter essa shape. Você vai dobrar mais uma vez em Triangle para fazer as legs so you can make your frog legs. E o seu paper vai ficar nesse formato. Você vai dobrar o paper mais uma vez assim. Agora, naqueles dois triangles lá de cima, você vai dobrar eles pela metade. assim. Good job, my friends. Agora, você vai pegar um triangle e vai dobrar o seu paper fazendo dois menores triangles. Assim. Dois pequenos triangles. Agora, você vai pegar as duas partes de baixo do paper e você vai dobrar para dentro. Assim. Agora, aquela parte do paper que ficou, você vai dobrar mais uma vez para dentro também. Fazendo outro triangle. e você vai ter algo assim. Você vai fazer o mesmo com o outro lado do triangle. de modo que quando você abrir as partes do paper você vai ter algo assim. Agora, você vai pegar aquela pontinha lá de baixo do paper e vai levar ela lá em cima. Assim. e o seu paper vai ter essa shape. Você vai dobrar mais uma vez em triangle para fazer as legs so you can make your frog legs. E o seu paper vai ficar nesse formato. Você vai dobrar o paper mais uma vez assim. Agora, naqueles dois triangles lá de cima você vai dobrar eles pela metade. Assim. E agora, você vai pegar o seu paper e dobrar na metade. E mais uma vez na metade para o lado contrário. Fazendo com que o seu paper fique com uma marca ali no meio. Assim. o próximo passo é fazer os eyes do seu frog. Então, pegue uma black pen para você poder fazer os eyes. Com a sua black pen você vai fazer os eyes do seu frog. e agora o seu frog está pronto. E ele jumps. Jump. Rabbit. Rabbit. Your green frog jumps. Very nice, my friends. Good job. I hope you have fun my friends. That's your green frog. Bye bye. Bye bye.